E aí fazendo esse videozinho rápido aqui então mostra esse aparelho que eu comprei vira só ha moleque coloca o seu celular aqui tranquilo já era em aperta o botão na lateral é comprei no mercado livre isso é bom para quem usa GPS então o vídeo era só esse aí mesmo falou